... das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e a receber e votar proposições das comissões. A presidência registra as presenças dos seguintes convidados e os convido a tomar assento à mesa. Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. E do senhor Fernando Antônio França Sete Pinheiro Júnior, pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças, da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Vocês querem ter suas considerações iniciais? Na qualidade com o autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a palavra ao deputado Cássio Soares para tecer suas considerações iniciais. Muito boa tarde, nobres colegas, presidente e deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Educação também, deputada Celise Laviola, a todos que nos acompanham, a magnífica reitora doutora Lavínia, ao nosso vice-reitor, pró-reitor também, Fernando, Tiago, a todos que nos acompanham aqui. Eu quero dar as boas-vindas a essa reunião com convidados tão importante, uma reunião conjunta da Comissão de Administração Pública, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Comissão de Educação e Ensino Superior também, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E a intenção desse momento aqui nosso é exatamente esclarecer eventuais dúvidas quanto ao projeto de lei advindo do governo do Estado, para que a gente possa debater definitivamente as extinções das fundações que foram encampadas pela Universidade do Estado de Minas Gerais em anos passados e dar sequência no processo de modernização, no processo de evolução e aprimoramento do ensino superior público do Estado de Minas Gerais, sobretudo da nossa Universidade do Estado de Minas. É salutar termos aqui a presença da professora Lavínia para que a gente tenha todas as dúvidas dirimidas e a gente tenha as três comissões aptas a emitirem o seu parecer tão logo a Comissão de Constituição e Justiça faça também a sua apreciação do projeto de lei. O que nós desejamos, queremos e vamos trabalhar para colaborar com esse objetivo é o aprimoramento do ensino superior da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos um salto significativo nos últimos anos com a encampação das fundações de alguns municípios, assim como Divinópolis, Passos, Ituiutaba, Carangola, nós tivemos um salto gigantesco do tamanho da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje, milhares de alunos do ensino superior de Minas não pagam mais mensalidades. Mas esse não pode ser o único benefício para os alunos. Nós queremos que o benefício, além da gratuidade do ensino, seja também de um acesso a uma universidade de qualidade, ao ensino público, ao ensino superior público de qualidade também. Então, é nesse espírito que estamos aqui para ouvir a reitor, ouvir o vice-reitor e o pró-reitor, para que a gente tenha segurança, tranquilidade de seguirmos em frente e emitir o nosso parecer, deixando o projeto o mais rápido possível, pronto para apreciação do plenário. Gostaria muito de salientar também, caro presidente João Magalhães, presidente Celise Laviola, a necessidade de urgência de deixarmos esse projeto pronto para plenário, considerando que diversas fundações que são objeto desse projeto de lei têm necessidade de se resolver esse problema, considerando que tem causas trabalhistas de trabalhadores que fazem jus aos seus direitos trabalhistas e que os ministérios públicos de cada comarca, que são curadores do patrimônio dessas fundações, ficam lá nessa incerteza do que será. E para que a gente tenha o Estado absorvendo as dívidas dessas fundações, também temos que ter o Estado absorvendo os ativos dessas fundações. Isso é fundamental, para que o Estado tenha também condições de manejar, dentro daquilo que achar adequado, esses ativos, para poder honrar os seus compromissos e não trazer, simplesmente, prejuízo para o Estado de Minas Gerais, num momento tão calamitoso, num momento tão delicado das finanças públicas do nosso Estado. Então, essas são as minhas considerações iniciais, senhor presidente, e no decorrer da nossa reunião, nós vamos fazendo outras intervenções que julgarmos necessárias. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que exporão de até cinco minutos prorrogáveis para as suas planações, e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Cada inscrito exporá de até três minutos para as suas intervenções. Inicialmente, concedo a palavra à professora Lavina Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Antes, porém, eu passo à presidência dos trabalhos à presidente da Comissão de Administração, deputada Celis Laviola. Com a palavra, a reitora Lavina Rosa Rodrigues, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Boa tarde. Muito obrigada, deputada Celise, deputado Cássio Soares, deputado João Magalhães, por acolher de forma muito ligeira e de forma também muito comprometida essa demanda que, para a Universidade do Estado de Minas Gerais, já custa mais de quase 30 anos. São 30 anos que, em 2019, a universidade completará 30 anos. E, nesses 30 anos, eu, pelo menos na minha trajetória como professora, estive aqui por diversas vezes, na defesa da universidade. esse sonho dessa universidade grande, que é essa universidade que foi idealizada por esta casa e que abriu a possibilidade de fundações que foram criadas com a participação do poder público poderem manifestar o interesse de compor e de incorporar a Universidade do Estado de Minas Gerais. E, algumas dessas fundações, seis delas estão conosco até hoje, outras conseguiram, em determinado momento, uma mudança de legislação, romperam com esse desejo de serem encampados pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E, quando a gente recebe essa comunicação do envio do projeto do Executivo para que esse processo seja finalizado, isso nos causa muita motivação para lutar ainda mais, para que a nossa universidade realmente complete esse ciclo que começou há muito tempo. Então, o nosso desejo aqui é de mostrar para a sociedade que a universidade, ela, neste momento, neste projeto, que ele tem dois artigos, na verdade, e que fala, dá-se um chamamento maior para o valor de um passivo, que é muito importante ser pago, que é muito importante ser assumido pelo Estado, porque foi desta forma que, em 2013, a legislação que indicou que as fundações seriam encampadas ou absorvidas e, posteriormente, extintas, essa legislação já dizia que o patrimônio dessas unidades, dessas fundações, é um patrimônio da universidade. E é um patrimônio que foi avaliado ainda, de forma muito criteriosa, mas a gente avalia que, hoje, essa cifra que eu vou citar aqui, que o deputado, inclusive, já deve ter mencionado, mais de 150 milhões, ela deve ser muito maior do que isso. Isso é o que estas fundações têm em termos de patrimônio, que a gente poderia dizer o seu patrimônio financeiro. Mas a universidade é mais do que isso. A universidade tem um patrimônio cultural, um patrimônio para a sociedade mineira, principalmente para muitas das regiões de Minas, onde nós temos... As nossas unidades estão situadas em 16 municípios, sendo aqui na capital, nós temos cinco unidades e estamos em mais 15 outros municípios. E eu quero também deixar aqui para a mesa e para os presentes e para quem nos ouve uma informação sobre o tamanho da nossa universidade. Um pouco antes da absorção dessas unidades, eu acho que cabe aqui um parênteses para explicar que lá em 89 houve um desejo e uma possibilidade dessas unidades serem encampadas pela universidade, mas isso só ocorreu, começou a ocorrer de fato em 2013 e 2014, quando seis dessas unidades passaram, os seus cursos passaram a ser cursos com gratuidade. E a gente, em 2010, antes desse processo de estadualização, a universidade, ela tinha cerca de 32 cursos de graduação presencial e atendia 6.200 alunos, para dar uma cifra. Em 2013, com a absorção de parte dessas fundações, nós já atingimos 11 cidades. Em 2010, nós estávamos em sete cidades. Em 2013, passamos para 11 cidades, atingindo 50 graduações. E, em 2014, quando nós tivemos a incorporação das outras unidades, e aí, no caso, das maiores, em termos de número de alunos, nós chegamos a 114 graduações, atingindo, naquela época, 17.800 alunos. Mas, hoje, a universidade, dados muito recentes, eu acho que é importante que todos tomem conhecimento. Hoje, nós temos mais de 21 mil alunos, nós temos 115 cursos de graduação presencial, temos cursos à distância, temos dois doutorados, sete mestrados, 27 cursos de especialização. Então, a universidade que queria ser grande, ela, de fato, é grande hoje. E é uma universidade que vem aqui, a Assembleia Legislativa, dividir com ela, mais uma vez, a responsabilidade de, agora, consolidar esse processo de transição, onde nossas unidades, que eram, ainda estão, dentro desse processo de transição, elas funcionam, é preciso dizer, com recursos públicos que são repassados pelo Estado. E nós queremos, sim, de fato, e eu trago aqui o desejo de todos os presidentes e das presidentas das fundações, que pedem que essas fundações, elas sejam, de fato, incorporadas ao patrimônio da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é mais do que um patrimônio para os estudantes, para os professores, ela é um patrimônio para Minas Gerais. A universidade está pronta para acolher, está pronta para seguir, junto com todos aqueles que nos apoiam, a crescer mais e atender a sua missão de formar cidadãos críticos, de formar profissionais aptos para o trabalho, de contribuir para o desenvolvimento regional. Por isso, agradecemos imensamente aos presidentes e aos membros das comissões aqui e pedimos para que seja acolhido e votado esse projeto o mais rápido possível, porque são 29 anos de espera. e esse processo precisa de ser completado. Muito obrigada. Nós agradecemos a fala da reitora Latina e passamos a palavra para o Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da UENG. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado João Magalhães, deputada Celise Laviola, deputado Cásso Soares pela celeridade com que tem conduzido o processo. Agradecemos a acolhida da Assembleia Legislativa, cumprimento também os meus colegas, a professora Lavínia Rodrigues e o professor Fernando Sete. E o que a professora Lavínia falou acho que resume bastante o que significa a nossa universidade em termos de abrangência, de importância. Uma universidade hoje com 20 unidades espalhadas pelo interior do estado de Minas afora, incluindo a capital. O nosso estado é um estado gigantesco e a gente consegue preencher boa parte dele com unidades da UENG. E aí eu destaco, além dessa quantidade de alunos que a própria professora Lavínia falou, a quantidade de cursos que nós temos, principalmente envolvendo as fundações que estão aqui em pauta para serem absorvidas pela universidade, na cidade de Tuiutaba, de Passos, em Divinópolis, Diamantina, Campanha e Carangola, de todas essas unidades, além das outras que nós temos, três delas são as maiores, envolvendo o número de alunos, de professores e dos servidores também, e que todos esperam esse momento aí de absorção para que elas sejam efetivamente a UENG. Eu destaco a importância das nossas unidades e, sobretudo, das fundações envolvendo o desenvolvimento regional, é importante frisar isso, a quantidade de trabalhos que os professores da universidade, os estudantes e com apoio dos técnicos administrativos, esses trabalhos são desenvolvidos nas regiões onde existem unidades da UENG, isso é muito importante, em Passos, por exemplo, o curso de medicina e os outros cursos da área de saúde são decisivos para o apoio à saúde pública regional, a própria cidade de Passos mesmo, na unidade de Passos, nós temos um curso de mestrado profissional em desenvolvimento regional, que é um dos cursos de mestrado que nós temos, que tem uma significância muito importante para a gente, e, então, é importante para que nós consigamos desenvolver todo esse processo, a gente agradece a Assembleia Legislativa mais uma vez por toda a acolhida, e esperamos concluir todo esse processo e que o IPL seja aprovado o mais rápido possível. Nós agradecemos a fala do vice-reitor, professor Tiago, e agora vamos passar a palavra para o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da UENG, Fernando Antônio França Sete Pinheiro Junho. Obrigado, deputada Silize, deputado Cássio, boa tarde a todos, a professora Lavínia, a professora Tiago. Eu acho que muito do que a professora Lavínia e o professor Tiago falaram, eu acho que, do ponto de vista institucional para a universidade, a importância da aprovação desse projeto de lei e a aprovação desse projeto de lei o mais sério possível. Estamos aguardando isso há 30 anos e, mais ansiosamente, este projeto de lei estamos aguardando ele há quatro anos. Esse projeto de lei se iniciou em 2013, 2014, quando essas unidades fundacionais foram encampadas pela UENG e, naquela lei, já se previa que a gente tivesse a absorção de todo o patrimônio. e aquela lei previu isso. Logo depois, se previu que uma legislação específica, ou seja, uma lei específica, cuidaria da absorção do passivo, visto que ainda deveria se fazer um levantamento sobre o valor desse passivo. Então, desde então, a universidade, junto com os demais órgãos do Estado, vieram elaborando a mensuração do valor desse passivo. é importante ressaltar que o atual projeto de lei fala a respeito de uma dívida, de um passivo de praticamente pouco mais de 100 milhões de reais, mas a universidade hoje já tem incorporado dessas fundações um ativo de 150 milhões de reais. Então, acho que está mais do que claro que o Estado, além de ganhar com o ensino superior dessas unidades fundacionais, com a gratuidade do ensino, ser multicamp, que eu acho que é um grande ponto, a Universidade Estadual de Minas Gerais é multicamp, está em várias unidades, também há um ganho do ponto de vista orçamentário no cenário de crise que a gente se encontra hoje. Então, são 150 milhões de ativo perante um passivo de 100 milhões. Isso tem que deixar claro que, infelizmente, no projeto de lei não ficou claro. Como é que foi feito o cálculo de todo esse passivo? Como é que esse processo foi transparente e convalidado, não só pela Universidade dos Estados de Minas Gerais, como por outros órgãos também da universidade? Cumprindo o que foi determinado na Lei 20.807, em 2013, que deveria ser feito por legislação específica, a Controladoria Geral do Estado, ou seja, o nosso órgão de controle interno, elaborou, durou praticamente dois anos toda essa elaboração, e se consolidou que o passivo dessas fundações é o passivo que está aportado no projeto de lei de R$ 100.712.425,09. Então, não é um valor aleatório, como podem perceber, é um valor que realmente foi calculado e apurado. Esse projeto ocorreu na Controladoria Geral do Estado, após esse relatório foram envolvidos não só a Universidade de Estado de Minas Gerais e a Controladoria Geral do Estado, como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a Secretaria de Estado de Planejamento, que deu o aval do ponto de vista orçamentário que haveria condições do Estado assumir esse passivo, já que a gente tem a questão do patrimônio, a Secretaria de Estado de Governo, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais. Então, temos vários atores envolvidos que convalidam aquilo que foi demonstrado nesse projeto de lei. O problema que nós estamos incorrendo hoje é a importância, a necessidade e a celeridade dessa lei, o deputado Cássio sabe exatamente disso, é um apoiador nosso nessa causa, é que nós temos todo esse patrimônio já incorporado no Estado de Minas Gerais, ou melhor, em fase de incorporação, estamos fazendo toda essa incorporação do patrimônio. Só que, enquanto a gente não assumir o passivo, infelizmente, a gente não consegue ter realmente esse patrimônio para o Estado de Minas Gerais. Então, se o passivo é de 100 milhões de reais, nós temos um ativo de 150 milhões de reais que se incorporam, uma conta rápida, 50 milhões de reais de ativo que vai entrar no Estado de Minas Gerais num cenário de crise fiscal que a gente se encontra. 50 milhões de ativo não é um ativo financeiro, realmente não é, é um ativo patrimonial, o deputado Cássio conhece muito bem o que é unidade de passos, quantos prédios têm unidade de passos, todo o material dessas fundações, tudo será incorporado ao Estado de Minas Gerais por meio da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, a importância deste projeto de lei, não só pelo ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação que ele traz, mas também aqueles que se assustam de ver um passivo de 100 milhões, isso é visto de forma equivocada, na realidade, nós estamos trazendo um ativo de 50 milhões para o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Universidade do Estado de Minas Gerais, isso é muito importante ser ressaltado, algo que, infelizmente, não ficou ressaltado nesse projeto de lei, visto que a lei anterior já previa isso. São essas minhas considerações. Obrigado. Nós agradecemos a fala do professor Fernando, os esclarecimentos, e agora essa presidência esclarece que, após os questionamentos dos parlamentares, será feita a palavra, será aberta a palavra aos inscritos. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone ao iniciar sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Com a palavra, o deputado Carlos Soares, para que faça seus questionamentos que julgar necessário. Muito obrigado, presidente Celise, mais uma vez pela oportunidade, e, ao mesmo tempo, que parabenizo e cumprimento aqui aos nossos convidados que esplanaram de forma muito precisa e abordaram completamente as questões de dúvidas por parte, pelo menos, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas eu queria trazer a questão aqui para que a gente tenha também esclarecido o futuro da nossa universidade, magnífica reitora Lavínia, com esse ativo que a universidade está recebendo. Nós temos aí necessidades de investimentos nos diversos campos que temos aí no interior, nos 16 municípios que abarcam a Universidade do Estado de Minas Gerais. Existe algum planejamento, previsão, ou, pelo menos, perspectiva de tão logo esses ativos sejam absorvidos pelo Estado e o Estado também se veja livre desses passivos trabalhistas, dessas dívidas que hoje estão impedindo a utilização desses imóveis. Existe um planejamento, uma previsão para que o Estado possa ou permutar, ou vender, ou trocar, ou fazer o que for para dar sequência no planejamento de investimentos nos campos dos municípios da UENG. exemplo, nós temos em Passos um dos maiores campos, se não o maior campos da UENG de Minas Gerais. Nós temos lá um prédio inacabado para abarcar salas de aula para alunos. Precisa do término dessa obra, porque, senão, será dinheiro público jogado no lixo que a obra vai se deteriorando ao longo do tempo. Com a venda de certos imóveis que hoje não são mais utilizados, é possível terminar esse prédio, bem como construir um auditório no Novo Campos, que fica no bairro Jardim Eldorado, construir uma biblioteca no Novo Campos, onde já existem outros dois, recuperar o parque esportivo para que o curso de educação física e outros afins possam utilizar também o parque esportivo, que hoje está deteriorado também. Existe esse planejamento e essa previsão, reitora? Olha, se não existe, vai existir. A questão é a seguinte, nós tomamos posse há três meses como reitor e vice-reitor, completamos três meses agora, dia 23 de outubro, e devo confessar que, não é, Fernando, não achamos esse projeto, não, não é? Não achamos esse projeto, mas sabemos e visita recente, por exemplo, a unidade de Passos, a proatividade que nós encontramos ali na gestão da fundação e também na gestão acadêmica das unidades. Nós tivemos, professor Tiago, junto, inclusive, com o prefeito de Passos, discutindo, inclusive, essas questões que são desde, por exemplo, as práticas docentes que nós temos, que são questões superimportantes. Nós temos a Santa Casa de Misericórdia lá de Passos, que hoje atende e recebe os nossos alunos da área de saúde, inclusive de medicina. Então, e conversando também com representantes da curadoria da Santa Casa, já traçamos ali possibilidades, inclusive, de atuação para o próximo ano. e nós, em conversa mesmo com o deputado, fomos descobrindo questões, por exemplo, que temos imóveis, por exemplo, em Passos, alugados, e que é possível a gente fazer um planejamento otimizando aqueles que são realmente destinados à questão acadêmica, de atendimento à universidade, na perspectiva, por exemplo, de, a partir de um planejamento evidente, discutido com toda a comunidade, avaliando as possibilidades. Estamos com alguns impedimentos nesse momento de investimento em obras, por conta do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, temos essa questão que ela tem, deparamos com ela, não é resultado, não é o legado da gestão passada, mas é um legado que a gente tem nesse momento, que é, nós observamos, que dificulta, sim, esses avanços tão importantes como é esse prédio lá do Ciri, lá em Passos, muito grande e que precisa da obra ser terminada, assim como alguns laboratórios também estão, esses laboratórios precisam ser completados. O que a gente tem de relato da gestão passada, e eu acho que vale a pena fazer esse registro, é que já com o processo de estadualização, muitos investimentos foram feitos e de melhorias muito importantes e relevantes nos diversos campos. Então, eles ali balançando a cabeça, porque, se eu não falo isso, depois vamos ter que nos explicar porque nós estaríamos faltando a verdade. Há grandes investimentos, mas ainda temos muito a fazer. o compromisso nosso é, à medida que esse processo avança, nós vamos ter, nossa gestão está começando, nós vamos reunir com todos os interessados, com a nossa equipe de planejamento, com o DER, e ver como podemos avançar nesse processo de atendimento, de melhoria das nossas unidades nas cidades do interior, onde estão essas fundações. e, então, eu faço esse registro, mas também com esse pedido de um pouco de desculpa em nome, eu não sei, da gestão da universidade, que o projeto ainda não está pronto, mas que temos compromisso de desenvolver esse projeto. É isso, professor Tiago? Exatamente. E só para fazer uma complementação, que são unidades belíssimas, a própria unidade de Divinópolis mesmo, nós tivemos lá recentemente, é um campus belíssimo, um campus universitário em todo o seu sentido, e a gente até conversou isso recentemente, professora, que, obviamente, da estrutura que nós estamos absorvendo, parte do patrimônio, se nós identificarmos que alguns deles poderão ser remanejados para nós aumentarmos a qualidade do ensino, aumentarmos a estrutura dos prédios que já existem e fortalecermos os laboratórios, isso aí acontecerá, seguramente. E eu não poderia deixar de dizer que não só Passos, Divinópolis, Ituiutaba têm espaços maravilhosos, belíssimos, e menores unidades, mas não menos importante, a unidade de Diamantina, com o nosso curso de Direito, a unidade de Campanha, e temos que fazer esse registro aqui, Campanha, é a única instituição universitária que existe em Campanha, é a UENG, olha a importância dela ali para a região, a professora Joana está ali concordando comigo, a diretora da unidade de Campanha, e Carangola, Carangola está tão próximo ali de Cataguases, de muitas outras unidades, e também é uma unidade, além de estar colocada em uma região belíssima, a estrutura, e a Carangola também é uma unidade que vem, a cada visita que estivemos lá, em uma conversa com o diretor, é preciso fazer gestões para que esse projeto conclua, ele venha e seja votado para que a gente realmente possa ser a universidade UNA, UNA no sentido de unidade totalmente pública. Então, esse é o pedido, e eu espero ter garantido aqui o compromisso da gestão de que vamos, sim, trabalhar para que, à medida que esse processo seja concluído, a gente possa, sim, repensar como é melhor utilizar os espaços, as oportunidades, tudo dentro do diálogo. Muito obrigado, professora Lavinia, professor Tiago também, Fernando. Eu tenho mais uma questão a colocar, que nós temos hoje alguns bens imóveis penhorados, exatamente para garantir os direitos trabalhistas dos trabalhadores, dos funcionários dessas fundações. Nós fizemos o convite para que o Ministério Público estivesse presente também, mas, infelizmente, não tivemos a participação nesta audiência. Mas eu indago mais uma questão. Com a aprovação desse projeto de lei, o Ministério Público entende, talvez, aí vocês tenham a resposta por já estar tratando com o Ministério Público. Com a aprovação desse projeto de lei e tornando-se lei, o Ministério Público entende que é suficiente para desbloquear esses bens, liberar esses bens imóveis e que a dívida trabalhista desses funcionários estarão garantidas pelo Estado? Olha, quero também a notícia de hoje. Quer falar, Fernando? Hoje, pela manhã, na universidade, nosso procurador, inclusive, está aqui presente, nós fomos informados que o Ministério Público suspendeu o leilão de qualquer imóvel na comarca de Passos até 31 de dezembro de 2012, uma vez que o governo do Estado de Minas Gerais sinalizou de forma positiva a aprovação desse projeto de lei. Então, vamos dizer assim, o Ministério Público nos dá, entre aspas, um prazo até 31 de dezembro deste ano para que a gente realmente aprove esse projeto de lei. Então, fica mais do que ressaltado a importância da aprovação desse projeto de lei à total incorporação diretamente de fazer qualquer alteração, a partir do momento que esse patrimônio é do Estado, é de responsabilidade da Universidade do Estado de Minas Gerais e do DR, no caso, que é o Departamento de Identificações, Estradas e Rodagem, de fazer todas as melhorias. Nós já começamos para aproveitar não só as unidades fundacionais, nós começamos esse processo assim que chegamos, estamos numa caravana junto com o DR para poder analisar todas as reformas necessárias em todas as unidades da Universidade, seja na capital, seja no interior, não é um trabalho fácil, mas acredito que a gente já tenha esse diagnóstico até fevereiro do ano que vem, porque não adianta, nós precisamos de melhoria se não tiver diagnóstico e projeto para poder fazer. Então, já me reuni com o diretor do DR e já começamos, estivemos em Molevage na semana passada para fazer esse levantamento e até fevereiro já ter a licitação de todos os projetos necessários para a melhoria de todas as unidades da Universidade, das 20 unidades. Eu quero aproveitar essa informação e acrescentar que estivemos algumas vezes reunidos no Ministério Público com o Dr. Nedens, com a doutora Maria Lúcia e ela até, ontem, quando ela recebeu o convite, ela manifestou grande interesse em participar, eu acredito que seja a agenda que não foi possível, mas essa informação nos deu uma oportunidade de imaginar a nossa universidade tão grande em 15 municípios do interior, mais Belo Horizonte, a universidade que veio aqui à Assembleia Legislativa somar com o Parlamento a sua condição de universidade criada por essa Assembleia, de uma universidade que está nas regiões de Minas Gerais, de uma universidade que tem mais de 21 mil alunos, que tem mais de 1.500 professores, uma universidade que tem uma consolidação na área de ensino, principalmente, formamos muitos professores para este Estado, para o nosso país, nós formamos também médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, agrônomos, me perdoe, vou colocar o etc, porque são 115 cursos presenciais, nós temos 21 mil alunos e estamos aqui na Assembleia Legislativa, acolhidos pela Comissão de Educação, pela Comissão de Fiscalização e Administração Pública, aqui conosco o deputado Cássio Soares, a deputada Celise Laviola e o deputado Antônio Andrade, Antônio Carlos, Antônio Carlos Arantes, perdoe-me, deputado, nós queremos somar com vocês e contar com vocês para que este processo de extinção do passivo trabalhista das nossas unidades, eles sejam completados e, já como destacamos anteriormente, as unidades que estão sendo absorvidas, elas trazem um patrimônio de mais de 150 milhões de reais para as nossas unidades e, quando a gente viu algum tipo de matéria olhando com algum tipo de preocupação, que é natural quando se diz no projeto que temos um passivo de 100 milhões, é preciso considerar as duas partes, porque esse patrimônio que foi avaliado, eu acredito que hoje ele seja muito maior do que essa cifra, ele foi avaliado em 2016 com todo o processo de valorização e de investimento nos campos da nossa universidade, nós temos certeza que o governo do Estado, ao encaminhar e a Assembleia Legislativa vai apoiar e vai dar celeridade à discussão e votação desse projeto, porque esse projeto, ele é esperado por nós há quase 30 anos. Nós queremos voltar aqui na Assembleia Legislativa para buscar outras frentes para a Universidade do Estado de Minas Gerais, porque achamos e temos absoluta convicção de que os nossos queridos parlamentares que com muita consequência pensaram que o Estado de Minas Gerais merecia ter uma universidade estadual, nós temos muitas universidades federais, mas o constituinte lá atrás, em 89, disse teremos uma universidade do Estado de Minas Gerais que vai chegar às diversas regiões, não temos uma, temos duas, temos a Unimontes também, uma universidade muito importante para a história da educação superior em Minas Gerais. Então, agradecemos muito e queremos marchar juntos nesse processo de celeridade e aprovação do projeto. Minas merece a universidade grande, merece a universidade pública e democrática e esse processo é o sonho dos parlamentares que transformaram em lei, mas é muito mais do que isso, é um sonho da comunidade, a comunidade que anseia para uma universidade maior do que é hoje. Nós agradecemos todos os esclarecimentos, eu gostaria agora de ainda fazer um questionamento. Nós estamos entendendo a necessidade e a importância desse projeto. Estamos compreendendo, mas a gente tem ainda uma preocupação. Eu queria saber qual o benefício imediato que isso vai trazer para os alunos, para aqueles que são beneficiados pela universidade. São muitos os benefícios, não é, professor Tiago? Eles, inclusive, nosso processo de gestão tem sido compartilhado, a gente tem visitado as unidades, e uma questão que é colocada para eles, quando é que essa situação das fundações, isso vai concluir? Porque os gestores das fundações, eles ficam dentro de um processo, não só das fundações, mas os diretores acadêmicos, que a gente, porque, na verdade, tem um plano previsto pelos dirigentes acadêmicos, e tem a direção da fundação que recebe o recurso público, que vai repassar esse recurso conforme esse plano. Mas, existem questões que, hoje, os estudantes, por exemplo, eles perguntam, eu preciso, eu recebi um zap aqui, eu preciso de um carpa para buscar um congressista para o nosso encontro nesse final de semana. Onde é que eu peço? É a fundação? É a direção da unidade? Então, esse tipo de questão, um exemplo que eu posso colocar, só para não entrar em outros. Eu não quero dizer que essa questão, assim, há um descuido dos dirigentes. Não, é porque o dirigente da fundação, ele, às vezes, tem um compromisso ali que ele tem que fazer justo com ele, ele tem aquele recurso e, às vezes, o recurso, nós nos deparamos, quando tomamos posse, as fundações estavam sem receber as transferências de recursos desde novembro de 2015, estamos acertando, ainda não transferimos tudo que elas demandaram nos seus planos, que foram feitos junto com os dirigentes acadêmicos. Então, deputada, eu acho que esta é uma questão, assim, singular, que é o fato de você ter aquele que vai responder diretamente para a comunidade acadêmica, como que aquele recurso, aquele projeto vai ser executado. Então, essa é uma questão, além do que, nós vamos também cobrar do Tesouro, do Estado, e a questão do orçamento, nem entra na questão orçamentária, o Fernando vai me ajudar também nessa questão orçamentária diretamente, porque hoje é o orçamento, mas se chama TCTF, Termo de Cooperação Técnico e Financeiro, que são recursos que são passados para as fundações, e, às vezes, o dirigente, ele surge uma demanda que não estava prevista no plano anterior e que, ao tempo todo, foi dito, não, vocês têm que gastar o dinheiro aí da fundação, tem que ver com a fundação. Hoje, a gente já fez um trabalho bastante importante, que é trazer uma série de gastos que as unidades têm para gastos empenhados com recursos do Estado. Então, Fernando. Complementando o que a professora Lavinia expôs, um pouco dessa lógica, na realidade, as unidades hoje, que a gente chama de fundacionais, eu repasso isso via um termo de cooperação técnico-financeira. Então, é quase, congênero é um convênio, é muito parecido com um convênio. Quando eu repasso esse recurso, tem que seguir um plano de trabalho. Bem, estamos em uma universidade, o plano de trabalho assinado em fevereiro, ele é dinâmico, a atividade da universidade era dinâmica, e o plano de trabalho, infelizmente, ele é estático, eu não tenho como ficar mudando o plano de trabalho. Então, a primeira dificuldade que a gente tem é nisso, eu tenho um plano de trabalho, que ele é fixo, e eu tenho uma demanda, que é diversa a todo tempo. As demandas da universidade não são as mesmas. A gente tem dificuldade, inclusive com as unidades que não são fundacionais, a gente tem dificuldade. Ah, mas, acontecer alguma coisa, tem uma certa dificuldade, então, tem que seguir o plano de trabalho em si. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E essa demanda, que ela é dinâmica, normalmente, essa demanda, ela é do aluno. o ensino, ao final, é um dos pontos principais da universidade. Então, a demanda do aluno nem sempre pode ser abarcada, porque o plano de trabalho não abarca inicialmente. Então, quando eu faço com que eu não tenha mais essa relação, esse termo, e eu trato diretamente com o diretor da unidade acadêmica, eu consigo atender muito melhor essa demanda dinâmica que a gente tem na universidade. Além disso, e aí o professor Lavinia falou, as compras das unidades nacionais são feitas via esse termo de cooperação. Então, às vezes, uma necessidade que se tem ali eu não consigo fazer via termo de cooperação e, aos poucos, nós estamos incorporando. Parece bobagem porque o deputado Castro está aqui, mas a unidade de passos, a gente tem uma ótima relação com a direção de passos. E o professor Willian, que é o vice-diretor que cuida da parte administrativa, Fernando, estou te mandando todo o meu plano de compras para o ano que vem, porque, ano que vem, a gente vai depender o mínimo possível das unidades fundacionais. Então, ele me enviou todo o plano de compras, tudo o que ele precisa, e isso entra no meu planejamento de compras do orçamento estadual. Então, ele entra junto com uma demanda global e não uma demanda específica da unidade fundacional, que é diferente. Então, a forma de negociar junto à Secretaria de Planejamento a obtenção desse recurso, eu tenho que negociar de duas formas distintas. Primeiro, eu tenho que negociar para as unidades fundacionais. Primeiro, eu tenho que fazer duas negociações, uma para as unidades fundacionais e uma negociação para as outras unidades. E isso até complica, porque eu não tenho uma demanda comum, padrão, eu tenho demandas distintas. Então, às vezes, vem recurso. O que eu passo para a unidade fundacional não é necessariamente eu pagar o fornecedor. E aí, às vezes, recurso financeiro. Ou eu pago o fornecedor que me forneceu para as outras unidades, livro, ou eu passo o recurso para o funcionamento das fundações. E são duas negociações diferentes que eu faço toda semana com o secretário de Juntos de Fazenda. E até ele entender essa dinâmica, eu falo assim, mas eu não estou entendendo, você está pedindo para recuperar alguma coisa, mas... Não, o fornecedor é diferente, as coisas são distintas. Então, isso facilita muito a partir do momento que todas as unidades têm o mesmo padrão. Isso facilita, do ponto de vista de gestão, e isso vai facilitar a minha entrega junto ao aluno e toda a comunidade acadêmica. Então, eu acho que o efeito, ele é imediato. Não vamos negar que, nos dois primeiros meses, a coisa vai ser um pouco turbulenta, a dinâmica muda. Mas, com certeza, teremos efeito imediato. A gente quer essa lei aprovada o mais rápido possível, porque, dezembro, janeiro, início de fevereiro, nós não temos aulas. Então, se a gente faz essa transição no período que não tem aula, é muito menos turbulenta do que num período que eu tenho atividades dentro da universidade com as aulas de graduação. Então, a necessidade, celeridade do projeto, eu acho que eu só tenho mais motivos para poder pedir celeridade no projeto, porque o nosso tempo é escasso mesmo. Eu agradeço o esclarecimento, muito bom, muito importante. Importante também a gente ressaltar, para que os nossos colegas fiquem sabendo, a importância da gente aprovar o projeto nesse período. Então, é muito importante essa fala sua, viu, Fernando, para a gente saber a necessidade que tem, como vai facilitar se o procedimento ocorrer nesse período. Porque, às vezes, as pessoas acham que está correndo com o projeto. Não, não é isso. É a necessidade. O que está sendo mostrado aqui hoje é a necessidade real da aprovação desse projeto de lei, que eu acredito que os nossos colegas, deputados, que estão todos acompanhando. Eu indago aos convidados se ainda há alguma colocação a ser feita. Eu vou passar para o deputado Cássio. Eu agradeço mais uma vez a presidente e deputada Celise Laviola, e, de igual modo, também agradecer os esclarecimentos dos nossos convidados e da nossa convidada. E, como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, me dá como bastante satisfeito pelos esclarecimentos. e muito oportuna também a manifestação da deputada Celise quanto à celeridade no trato deste projeto de lei aqui na Casa. Nós estamos dando celeridade, porém, não menos atenção, cuidado e zelo ao projeto de lei. Tanto é que, hoje, estamos aqui neste plenário recebendo os nossos convidados, os nossos diretores das fundações do interior do Estado, também, para esclarecermos e exaurirmos todas as eventuais dúvidas que possam surgir diante do projeto. E teremos também outras oportunidades. O projeto será apreciado também pela Comissão de Constituição e Justiça e, possivelmente, já na semana que vem, nós teremos a emissão do nosso parecer, espero que seja um parecer conjunto destas comissões que estão aqui representadas, mas, sobretudo, pensando na questão da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós, parlamentares, deputados, temos por obrigação zelarmos do patrimônio do nosso Estado de Minas Gerais e nada melhor do que zelarmos bem da nossa Universidade do Estado de Minas, que gera conhecimento, gera renda, gera um fluxo de pesquisas e ensino superior muito grande para o nosso Estado de Minas Gerais. E, desta feita, eu quero me dar por satisfeito e desejar que, em outras oportunidades, minha cara reitora, doutora Lavínia, professora Lavínia, nós tenhamos outras oportunidades de, também, aqui nessa casa, debatermos a evolução da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós temos um fato que é primordial e crucial para a Universidade, que é o concurso público. Nós temos, uma Universidade que se faz forte com a continuidade dos trabalhos acadêmicos feitos ao longo do ano e a sequência, até, de um ano para o outro. E, hoje, com as designações dos professores, nós não temos essa segurança para que os alunos tenham a continuidade desses trabalhos. Então, é fundamental que nós tenhamos, para o próximo ano, um trabalho de sensibilização do próximo governo para que tenhamos os concursos públicos para suprir as vagas remanescentes de designações de professores e das demais carreiras administrativas, também, da Universidade do Estado. e queremos que a Universidade seja encaminhada sem nenhum tipo de atropelo, sem nenhum tipo de prejuízo para o bom andamento do ano acadêmico. Nós temos necessidade do suprimento de materiais para os laboratórios, de condições para que os alunos tenham o seu ano letivo garantido de forma tranquila, de forma eficiente. E é isso que nós queremos. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através das comissões temáticas aqui representadas, poder colaborar e contribuir para que esse ambiente seja um ambiente eficiente dentro da comunidade acadêmica. No mais, meu muito obrigado a todos. Eu vou passar agora a palavra para o professor Tiago, que gostaria de fazer as suas considerações. Agradeço, deputada. É só para fazer um complemento em relação à fala do deputado Cásso Soares, que nós estamos com um processo de execução do concurso. A UENG hoje tem 723 vagas aprovadas desde 2016 para concurso, para professores docentes, professores de carreira e mais 107 para técnicos administrativos. Dessas 723 vagas, nós temos condições de executar hoje com o corpo docente que nós temos aproximadamente 70% do concurso e nós começaremos, isso já foi inclusive aprovado pelo Conselho Universitário, nós começaremos exatamente pela unidade de Diamantina, unidade de Ituiutaba e unidade de Passos, que são as unidades que nós estamos tratando aqui para serem totalmente absorvidas pela UENG. Então, nós começaremos pelo curso de Direito de Diamantina e de Ituiutaba e pelos cursos da área de Saúde de Passos, além do mestrado acadêmico que eu falei também, porque lá, hoje, no mestrado profissional em desenvolvimento regional de Passos, o mestrado, ele conta com, dos 12 professores, somente três efetivos e são três efetivos de outras unidades da UENG. Então, é importantíssimo para a gente, a gente fortalecer o corpo permanente do mestrado com professores de carreira, porque, inclusive, a CAPES nos cobra isso. Então, é só para dizer, reforçar aí que, além da questão da estadualização, a reitoria e todos os atores envolvidos também estão buscando dar celeridade a essa questão do concurso, preenchermos as vagas aprovadas, porque, como o deputado Carlos falou, é decisivo para a universidade. Então, hoje, os dois grandes gargalos que nós temos, uma é a questão do projeto de lei, necessidade de ser aprovado urgentemente, mas, obviamente, que acompanhando todos os ritos necessários, e uma outra questão importantíssima é nós darmos continuidade à execução do concurso e à nomeação desses professores para fortalecer o nosso corpo docente. Com a palavra, a reitora Lavínia para as suas considerações. Mais uma vez, em nome da Universidade do Estado de Minas Gerais, da reitoria, dos dirigentes das unidades fundacionais, dos presidentes das fundações, queremos agradecer ao deputado Cássio Soares, à deputada Celise Laviola, ao deputado Arantes, que veio aqui generosamente acompanhar essa questão que sabemos muito tempo acompanha a trajetória da Universidade do Estado de Minas Gerais. E nós saímos daqui com um sentido de ter cumprido uma parte do dever de ser gestor de uma universidade pública que está aberta ao diálogo, mas que quer crescer, quer crescer de forma consolidada, quer crescer dando respostas aos municípios. Por isso, ficamos imensamente agradecidos a todos aqueles que nos apoiam e pedimos que possamos, em outras oportunidades, estarmos juntos aqui para discutir as questões afetas ao ensino superior em Minas Gerais. Muito obrigada, deputada. Eu vou passar a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprimentar, então, a nossa companheira e amiga, deputada Serviço da Viola, presidente dessa comissão, junto ao deputado Carlos Soares também, nosso amigo, parceiro, a de Passos, onde nós temos um campus que foi uma conquista, inclusive, na época do nosso governador Antônio Anastasia. Cumprimentar também que os representantes da UENG, cumprimentar também para os amigos que estão aqui na plateia, vários amigos aqui, inclusive a de Passos, não é, Manuel? Por uma toda aí, o Evandro, lá na secretaria. Enfim, eu vejo, assim, com muita preocupação a situação da UENG, não só a situação da UENG, mas a situação do Estado, no que se diz, tudo o que se falou aqui depende de recursos, depende de investimento, assumir este passivo, só mais, é bom assumir, porque tem um, está assumindo também um ativo que é bem maior. É real, mas não tem dinheiro. Mas precisa, porque eu vejo que o maior ativo nosso é a educação, o maior ativo nosso é você ter a oportunidade de ter uma universidade gratuita em várias regiões do Estado, que tanto precisa e tanto merece, e em um Estado onde se produz, se produz muita renda, um orçamento aí, podemos falar de 100 bilhões, e não é possível que um Estado que produza 100 bilhões em dinheiro que vem do cidadão que trabalha, que gera emprego através dos seus impostos, venha a ter que ter universidades capengando. Mas o que me estranhou desse projeto é a hora que ele chegou. Então, isso não mostra boa vontade do governo Pimentel. Se ele estivesse preocupado, ele teria feito isso no início. Aí perdeu a eleição, nós perdemos também agora e perdemos de lavada. Vem um governador que manifestou já de forma que é totalmente contrário ao que se pensa dentro do meio acadêmico e também até da maioria de nossos deputados. mas vejo uma qualidade nele também, porque ele falou uma série de coisas do programa dele e, de repente, no meio do programa já mudou de opinião e mudar de opinião para mim não é defeito, é qualidade, significa que a pessoa é flexível, ela possa ter percebido os erros e as falhas e eu penso que ele, de repente, não só para ganhar ele tenha tido essa flexibilidade, mas na hora que assumir também ele possa ouvir pessoas do meio que lhe ouve mais acerta mais. Então, eu vejo que nós estamos numa encruzilhada, não tenha dúvida. Quando se falava assim, olha, precisamos agora operacionalizar um concurso. Não vai ter concurso, na minha opinião. Como que vai ter? A folha de pagamento está estourada, dívidas vazando, como diz, pelo padrão. E fruto de incompetência, fruto desse modelo onde um governador, um governo termina um mandato com uma série de projetos executados, vem o outro e a UENG é um exemplo. Depois que o Anastasia saiu, no meu entendimento, se o Pimentel pudesse, ele acabava com a UENG. Chegou-se a faltar papel higiênico lá dentro, lá em passos. E uma universidade que tem sempre sido importante para a nossa região. Olha, até a minha cidade, Jacuí, Paraíso, a gente vê que a gente conversa com os alunos. Eles falam da importância e a conquista do curso de medicina para a região foi muito importante. Todos. Todos são muito importantes. Mas a minha manifestação aqui, deputada Cereso, é que, primeiro, o projeto chega muito tarde. Não sei se vai dar tempo de aprovar esse ano, primeiro, que agora, a partir de segunda-feira, anteontem, nós temos dois governos já. Um que está aí ainda sem terminar o mandato e um que ainda não assumiu, mas que vai começar a ditar as regras. E ele tem, os deputados que o apoiaram. O PSDB, que é o meu partido, nós chegamos a um consenso que nós não vamos ser oposição, por ser oposição, o que for bom para o povo mineiro, nós vamos trabalhar, o que nós vermos que é para o crescimento do Estado, nós vamos estar juntos. e aqui, o que nós percebermos que vai ser negativo, e o senhor, inclusive, eu sou muito favorável à privatização, privatizar tudo que puder. Mas, tem que ter cuidado. Vamos privatizar uma wing, e aí? Não é tão simples, não. Eu acho que aí vai ter que ter um diálogo muito mais profundo, muito mais forte, e esse projeto deveria ter vindo muito antes, porque já estaria aprovado, já estaria resguardado esses direitos, mas ele continuar tramitando na casa, e nós não vamos deixar também que ele seja reprovado, simplesmente porque mudou-se o governo, e ele pensa que ele, a proposta agora é privatizar tudo. Então, vamos apoiar a privatização, e sim, no meu entendimento, eu, pessoal, estradas que puder privatizar, que for viável economicamente, viável também para o cidadão, presídio, que é fundamental, porque o modelo está falido, que está aí, tem tanta coisa, mas privatizar, o ING, privatizar as universidades públicas, e até, como ele disse, vai dar até um vouch para o aluno estudar em uma escola particular, o pessoal até brincou, fez gozação, eu não acho que ele está errado, não, isso tem sentido, tem sentido, às vezes, o custo por aluno em um lugar que tem poucos alunos com prédios grandes, com um custo fixo alto, muitas vezes, é rápido. Então, a questão da educação, deputado Carlos, deputado Cebise, vai ser um tema que vai precisar muito de discussões fortes, porque, realmente, vai vir propostas diferentes, diferentes, vai vir, vai vir, vai vir, vai falar assim, soluções, que nem sempre vai ser a solução, vai vir de lá para cá como se fossem soluções até mágicas, no meu entendimento, nós vamos ter que ter cercado aí de profissionais para, realmente, discutir com força e que não venha prejudicar o cidadão, mas, o cidadão em si já está prejudicado, nós temos hoje um sistema falido, um Estado falido, e falhou porque o Anastasia falhou, mentira, o Anastasia não falhou, o Estado, o PSDB não falhou, o PSDB errou muito no Estado, no Brasil, principalmente, em Minas teve seus erros, mas muito mais qualidades, e quando se fala que o Estado estava quebrado, é mentira, o Estado tinha uma arrecadação de 72 bilhões, que eram suficientes para pagar tudo em dia. Dia 5, o servidor recebia em dia, o fornecedor recebia em dia, mas aí entrou este governo populista, um governo irresponsável, não vou falar nem mais governo, um desgoverno, essa é a realidade, e aí todo mundo está pagando a conta, o que está aí é fruto de quem votou no Pimentel, e que muita gente votou de novo agora. Então, eu não tenho culpa porque eu fiz a minha parte, no primeiro turno, e segundo turno, votei, não no PSDB, que eu acho que o PSDB tem errado muito, mas votei no Anastasia, porque sei a seriedade do professor, sei o respeito, e para o Eng, poderia estar mais tranquilo agora nesse momento, e vem esse momento aí de turbulência, de preocupação, e vou falar para vocês, e podem preocupar sim, porque poderá vir ações pesadas, e que vai mudar tudo. Mas, se depender de mim, no mínimo, você pode ter certeza que, no mínimo, não, isso é a minha obrigação, é de estar no meio, ouvir e fazer o melhor para o nosso povo. Então, vocês contem conosco. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes pela participação, e agora eu vou passar a palavra para a reitora Lavínia Rosa Rodrigues, para que faça suas considerações finais. o deputado Arantes é um parceiro da universidade, nós estivemos aqui em outros momentos, em luta, ele sempre defendendo a UENG, a preocupação que ele traz para a gente, não é uma preocupação recente, eu estou aqui nas minhas mãos, em 1999, a gente tinha um grande movimento, não a privatização da UENG, havia um projeto de lei aqui, que, de uma certa maneira, acabava com a possibilidade da absorção das nossas fundações. E, naquele momento, nós fizemos uma grande mobilização, e nós éramos bem menor do que somos hoje, porque as unidades do interior, os estudantes pagavam mensalidades e eram consideradas agregadas. Nós tínhamos praticamente o campus de BH funcionando, em 1999, e fizemos fórum em defesa da UENG, e fizemos manifesto em defesa, com todo o apoio aqui da Assembleia Legislativa, e esse projeto realmente foi arquivado, não foi a bom termo, porque a universidade, ela é um patrimônio que muitas pessoas já lutaram, porque já formaram, já são profissionais, mas que hoje, se souberem uma ameaça de qualquer porte desse, de extinguir a sua possibilidade dela ser uma universidade pública, estaremos de mãos dadas, juntos, defendendo a permanência da universidade. E nós contamos com essa possibilidade de que esse projeto, esse PL, seja realmente votado ainda este ano. Concordamos com o deputado Arantes que este projeto está com atraso não de quatro anos. Esse, especificamente, é de quatro anos, mas o processo de absorção das fundações está com atraso de 29 anos, gente. São 29 anos de pessoas que já passaram por ali, que estudaram, que trabalharam, e que não aguentam mais esse processo a cada dia de luta, vamos lá defender a universidade. Mas, toda vez que precisar, nós estaremos aqui, temos certeza que teremos bons deputados que fazem jus à sua condição de representante do povo, de defensores da educação pública, como que a universidade do Estado de Minas Gerais é importante para todos nós. Muito obrigada, agradeço imensamente a possibilidade desse diálogo. Muito obrigada, reitora, viu, pelas suas considerações. Eu vou passar agora ao professor Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da UENG, para as suas considerações finais. Agradeço, deputada Celise, e a gente tem que agradecer, aliás, agradecer todos os presentes que vieram, vieram do interior, vieram de longe, de Tuitaba, de Amantina, enfim, agradecer pela oportunidade da Assembleia pautar mais um assunto relacionado à nossa universidade, perdão, uma universidade grande, multicamp, com uma quantidade enorme de alunos, como a professora Lavínia, que reforçou várias vezes, que tem uma importância enorme para o desenvolvimento regional de diversas regiões do Estado de Minas Gerais. E eu acho que é importante a gente frisar também que é uma universidade que lida ou que absorve hoje aproximadamente, do seu corpo docente, 70% dos estudantes oriundos de escolas públicas. Então, isso mostra para a universidade não somente a sua importância na formação de professores, mas também na absorção de estudantes carentes e na transformação das mesmas regiões do Estado de Minas Gerais. Então, a gente agradece demais a oportunidade da Assembleia e a todos os presentes aqui. E sempre que tiver assuntos relacionados ao Eng, estaremos aqui na luta, na discussão e sempre na perspectiva de que tenhamos uma universidade forte, acolhedora, não somente ao Eng, mas ao Unimontes também. Eu acho que é importante as duas estaduais, universidades estaduais mineiras, darem as mãos e caminharem juntas para que nós construamos uma política de ensino superior sólida no nosso Estado. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da UENG, Fernando Antônio França, Sete Pinheiro Júnior, para suas considerações finais. Obrigado, deputado Celise. As observações do deputado Carlos Arandes também são muito importantes, são válidas. Gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa dos Estados Unidos de Minas Gerais por poder receber e debater esse tema de extrema importância para a Universidade dos Estados Unidos de Minas Gerais, extrema importância para a comunidade acadêmica e extrema importância para o povo de Minas Gerais no cenário que a gente se encontra. Acredito que a gente conseguiu elucidar, principalmente demonstrar que não é um simples passivo de 100 milhões de reais. Na realidade, o que temos aqui é um passivo de 100 milhões em conjunto com um ativo de 150 milhões de reais. Então, na realidade, o que nós estamos proporcionando é um aumento no valor patrimonial das contas do Estado em 50 milhões de reais, considerando que o valor do patrimônio, a gente fez melhorias nesse patrimônio, então, consequentemente, esse valor do patrimônio, inclusive, deve estar mais alto. Então, primeiramente, demonstrar isso e demonstrar a importância desse projeto para a comunidade acadêmica, a importância de que a universidade, ela deve ser, como disse a professora Lavínia, una, ou seja, única e unida. Isso demonstrou esse projeto de lei e a necessidade de celeridade. Realmente, o projeto de lei chegou com um atraso, este projeto de lei com um atraso de quatro anos, mas foi feita uma discussão interna dentro do governo do Estado, respaldado pela Contradoria Geral do Estado de Minas Gerais, respaldado por diversos outros órgãos por quais passaram por isso, validado pelo Ministério Público, que é algo importante, e, infelizmente, chegamos, somamos postos na universidade há pouco mais de três meses e a nossa prioridade foi o envio desse projeto de lei para cá. Então, para quem está há três meses à frente da universidade, conseguimos uma grande conquista, que é o envio e contamos com a colaboração na Assembleia Legislativa, na figura de todos os seus deputados, para aprovação desse projeto de lei até o final do ano e que a gente consiga realmente ter uma universidade única, de unidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu quero dizer da importância que teve esse debate, nós, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em conjunto com a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os esclarecimentos que nós tivemos para que o projeto 5.429 5.429 de 2018 tenha um andamento ágil e que todos os parlamentares e todos os ouvintes, toda a população de Minas pudesse ter certeza da necessidade e da utilidade desse projeto. Isso é muito importante. Eu agradeço a todos da UENG aqui por estarem participando e trazendo para nós essas informações. Isso é muito importante no parlamento, a gente saber que realmente o projeto que está aqui vai ter uma utilidade real, vai ter uma finalidade para a sociedade, vai alcançar a sociedade de uma forma geral. Isso é muito importante para todos nós. E eu agradeço a todos vocês pela participação, a plateia também, os diretores das unidades da UENG. Eu agradeço muito. Foi muito importante, ajudou muito a esclarecer e a gente a preparar para receber o projeto nas comissões e dar a agilidade necessária nele. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto